Mesmo o dia de finados sendo comemorado no dia 2 de novembro, hoje, dia 1º, já havia uma movimentação intensa no cemitério central. Muita gente foi prestar homenagem aos entes queridos que já faleceram, levando flores e acendendo velas. Como é o caso da funcionária pública Maria Raimunda, que ressalta a importância da data. A gente veio um dia antes para a gente fazer a limpeza. Fazer a limpeza, arrumar as flores no jarro e deixar tudo em ordem. Para no outro dia a gente vir, que é o dia de finados, na manhã que o pessoal, a tradição a gente chama dia de finados, aí a gente vem no outro dia para fazer a segunda visita. Eu venho até o dia que eu também, Jesus me chamar. Eu venho, graças a Deus, e tenho o prazer de vir. Nos cemitérios públicos da cidade, haverá programação religiosa para a população homenagear os entes queridos. Uma forma de lembrar e aplacar a dor da perda. É uma forma de eu mostrar amor e lembrança do meu familiar que está aqui enterrado. Aliás, de todos. Aqui é amigo, tem um amigo, tem um sobrinho, tem um mãe, tem um pai, tudo aqui. A empresária Julie Meire é dona de uma funerária que presta serviços fúnebres. E está com uma programação especial. Pois o dia de finados é aquele dia em que muitas pessoas vão aos cemitérios para fazer as preces pelas almas dos entes queridos falecidos. Nós teremos um ponto de atendimento com mesa, cadeira, tenda no cemitério dos Anjos, no cemitério da Bacaba. Nós estamos com estande também com tendas na porta do cemitério central. E no cemitério Jardim da Paz, que é um cemitério particular, sócio, o grupo Aragua Pax, nós estamos também com uma programação durante todo o dia, com missa às 9 horas da manhã e um culto às 17 horas. Nós temos em nossa equipe hoje uma cerimonialista e um professor de música que toca trompete em quase todos os nossos velórios. Então, ele acompanha sempre que está na cidade, já no dia a dia e amanhã. Ele estará tocando o trompete e a nossa cerimonialista fazendo um momento especial em todos estes cemitérios que eu acabei de colocar. Como o momento da morte é um momento delicado, é necessário trabalhar de forma humana e trazer conforto à família. O grupo Aragua Pax tem uma missão muito clara, que é cuidar das pessoas em vida. E nós entendemos que quanto mais próximo eu estou do meu associado, é realmente uma construção de uma família do grupo Aragua Pax. E nós também, não falei, mas nós estamos também com uma lembrancinha, uma vela, simplória, mas é com muito amor, uma vela, com um informativo, com um laço, que foi feito um a um pela nossa equipe para entregar amanhã também para a sociedade de balsas. A movimentação hoje foi intensa, mas a expectativa é que a movimentação seja ainda maior nesta terça-feira. E isso se deve muito à tradição de relembrar quem já se foi.